Fala galera, tô aqui com o Ramon Ramon vai fazer o primeiro teste dele agora aqui na Meteor Fala aí Ramon, qual que é a expectativa pra andar na motoca? Será que seja aquele que a gente tava esperando mesmo? Então vamos lá, qual que é a sua altura? 1,65 Tem 1,65, o tamanho dele ficou bom na moto Vou pôr na foto aí, na preta que ele vai comprar Vocês vão vendo aí Ô, segura aqui pra mim Segura direito Não, deixa e depois eu corto Eu tô com... Quer um óculos aí não? Olha se tá lá no... Pera aí, um óculos Ah não, tá aqui ó Posso perder o óculos não galera Tá filmando bem aí? Aqui, segura... Pera aí Aí pessoal, eu vou na garupa do Ramon aqui Pra mostrar pra vocês como é que vai ser, né? O conforto, vou tá falando aí Como é que vai ser Essa experiência de ir de garupa Porque eu filmei com garupa E agora eu tô filmando eu na garupa Vamos lá E aí o Ramon vai fazer o relato dele também De como que é carregando o garupa Dá um alô aí Ramon Vamos que vamos Vamos que vamos Olha o Ramonzão aí Nós saindo aqui da Royal Infield BH Tô na garupa galera Pra vocês verem aí, ó Eu tenho 1,75m Pra vocês verem como é que eu fico aí Ó Tô encostado aqui no Sissibar Sissibar Ele é Almofadado, né? Ele dá um conforto bom aqui Freio ABS, ó Ramon socando o freio É diferente andar de pedaleiro avançado Ele tá falando aqui Foi a percepção que eu tive também Até se acostumar Né? Na pedaleiro avançado E nós estamos aí, ó Aqui no trânsito de BH Estamos aqui na Avenida Raja Gabalha Vai direto, mano Teste rádio é direto Isso aí, ó Aí galera Tamo junto aí, ó Subindo Eu na garupa do Ramon Pra ver como que é E a experiência Pra vocês verem aí Como é que fica Pegou umas imagens aqui de cima também Fica bonito E aí Ramon O que você tá achando da pedaleira avançada? Diferente, né? A posição na hora de se arrancar Tem que acostumar Que eu tô jogando o pé pra trás É, eu também Eu errei aqui a pedaleira duas vezes já Eu também percebi Eu tô começando a acostumar É, eu também percebi isso também Mas na hora que você põe o pé na pedaleira É gostoso demais a posição É, gostoso Rapaz, eu retorno lá em cima É, lá na rotatória Aí galera, ó Solta essa embreagem aí Vamos descendo aí Pra você ver Aqui atrás, pessoal É confortável A posição da perna Que tá filmado aqui assim É muito boa A posição da perna E também O sissibar Ele ajuda muito a você a encostar Né? Pra quem quer andar com um garoto O sissibar A boa pedida A resistente Ajuda muito a encostar Tá bom? Você quer ir lá na lagoa seca? Pode ser Até lá no trevo Mas lá vai tá agarrado Cheio de carro Joga no meio, velho No corredor É top, né velho A tocada A posição é muito boa Depois que você virar ali Nós vamos colocar o negócio aí Pra você ver Normalmente quando você anda de moto Você primeiro anda Pra depois levar a garupa, né velho Primeiro que tá acostumado com a moto Primeira vez que eu pego a moto Já tô acorcendo a garupa E aí eu ainda tô Sentindo essa questão De jogar o pé pra frente Só 95 quilos? E não tô te sentindo assim A questão tá me atrapalhando não Tá tipo de boa Essa clínica dela é boa É É o costume mesmo Sim Ofício Se eu não jogar no corredor Não vou ficar aqui até amanhã Passando aqui pelo corredor Aí ó Pegando o corredor Corredor de garupa Gente ó Ninguém fez isso Eu acho ainda não Só tá mostrando pra vocês aí Como que é aí ó Opa Vamos que vamos Se eu ficasse parado ali A gente ia ficar ali até amanhã Esse trem que tá caindo toda hora Tá doido O painel dela é bonito demais Viu? À noite Eu não tinha visto o triper à noite não Bom que eu vou filmar Na hora que você fazer a rotatória Eu não pôr aqui na frente E encosta Que eu quero fazer o O triper funcionar Esquerda de novo Aí pessoal Fazendo a rotatória Aqui Eu vou encostar ali Pra pôr o triper Pra funcionar Pra vocês verem também O balazão aí Colocar de mão Encosta aí Aqui era Eu comprei minha moto aqui ó Aqui era a Vespa Era do grupo deles Pera aí Não mexe não Com meus trens Era o transo Muito legal